De quem a senhora quer saber primeiro? Qual dos meninos? Ah, do Diógenes. São dois, né? Ele sai fora, né? Como é que eu não dei? Diógenes. Vamos saber então, o Diógenes, ele é o mais velho? Não, ele é o do meio. É o do meio, né? É. Vamos saber então se o Diógenes, ele é ou não é filho do seu José Luzia. Com base nos resultados obtidos, conclui-se que existe uma probabilidade de aproximadamente 99,99% do suposto pai ausente José Gomes dos Santos ser considerado o pai biológico do filho investigante Diógenes Roberto Moreira. Bom, o Diógenes é filho do seu José. Glória a Deus. Nossa, o que é a emoção? Ele não tá aqui pra ouvir isso, né? Ele tá na sala do lado, ele tá assistindo a gente. Tá. E aí? É a emoção, né? Inclusive, até brinquei com ele. Nossa, Diógenes. Se der negativo, ele falou, mamãe, eu já vivi até 40 anos. Agora, pra mim, não faz a diferença. Mas só de eu saber que cheguei a esse ponto, mãe, é o meu maior sonho realizando. Está provado, né, Luzia, que o Diógenes, então, ele é filho do José. O coração aguenta? Tá tranquila? Tô. Não, peraí. Segura só um pouquinho. Luzia. Por confiança. O seu José é ou não é pai da Regina? Com base nos resultados obtidos, conclui-se que existe uma probabilidade de aproximadamente 99,999% do suposto pai ausente José Gomes dos Santos ser considerado pai biológico da filha Regina Roberta Moreira. A Regina também é filha do seu José. Obrigada, Jesus. Obrigada, Luaris. Eu não tenho como agradecer você por tirar tantas dúvidas. Como é que é pra uma mulher, de repente, ser questionada, né, colocada em dúvida sua? Ah, será que ele é pai? Ah, ele não é pai. Como é que é pra uma mulher? É doloroso, né, Luar? A gente aguenta conversas, né, como eu perdi sogra, eu perdi sogro, que eu convivi com eles, né, veio a falecer. Então, a gente fica, é, as, as, os outros filhos, que são, eles são de 14 irmãos. E aí, os outros filhos, às vezes, olham na gente, assim, meio atravessado, né, porque depois que ele foi embora, eu criei os filhos sozinha, né, com luta, com, perdi dois, né, perdi um agora o ano passado, com 36 anos, que é o Anderson, e perdi a Regiane, que é a irmã gêmeas da Regina. A senhora tinha quatro filhos, dois faleceram. Eu tinha quatro filhos deles, é, e perdi dois. Aí ficou, né, naquela luta, nunca, eu nunca tive nadinha do governo, eu nunca tive uma aposentadoria, eu nunca tive uma ajuda de nada, toda vida eu vivo doméstica, né, trabalhando, né, e aí fui superando, fui trabalhando, trabalhando, o Diógenes é trabalhador, é um filho muito bom, não tem nada cramado o Diógenes. A Luzia, então, vai passar para a senhora o resultado desse exame. Mesmo o seu José sendo falecido, é possível mudar a documentação, né, Luzia? Sim, na verdade, o exame de DNA é solicitado pela justiça, né, para poder regularizar a situação dos dois filhos em questão. Com esse exame, então, ela resolve o problema dos meninos, vão ter o nome do pai na sede de dão, né? Justamente. Glória a Deus, obrigada. Ô Luários, eu posso fazer um agradecimento? Pode, pode. Eu quero agradecer a minha cunhada, eu virei, a minha cunhada, a Vanusa, o Maurício, a Dilu e todas que foram minhas cunhadas de coração, né, que me ajudaram nesse aqui, que eu fui atrás, elas me pôs presente na hora e nunca me desvalorizou por falar, não, eu não vou fazer isso para você, não, já passou muitos anos, deixa isso assim, não. Na hora que eu procurei, elas pôs prontinha, foi junto comigo, me acompanhou na clínica. Então, eu quero muito agradecer você, Elvira, você, Vanusa, o Maurício, a Dilu, todos, em nome do Senhor Jesus, muito obrigada. E mais ainda, muito obrigada a você. Ó, que infelizmente a gente não pode abraçar, mas recebam o nosso carinho aqui do Balanço Geral, que na verdade, esses dois exames, eles sirvam para tirar, né, algum peso que tinha de culpa, né, Luzia, porque é um negócio complicado, mas agora a senhora continue sendo muito feliz com seus filhos. Obrigada. Muito obrigada, viu? Obrigada, Jesus te abençoa. Amém. Luzia, muito obrigada mais uma vez. Obrigada, Boris. Muito obrigada, viu? Muito obrigada.